Oi do Brasil, pipipipi, pouco dos cartões com mais um vídeo do mercado pago É pessoal, cartão de crédito que é bom, nada, agora eu vou dizer Aumento aí no mercado crédito, tá vindo com força, hein pessoal Tem pessoa saindo de 300 para 1.800, né Sensacional, o meu ainda tá, ó, deixa eu ver aqui O meu continua ainda em 340, nunca sai, já faz tempo, viu Já tá, eu acho que com esse limite aí no mercado crédito Mas tem várias pessoas, que já tá aparecendo aqui a opção de pedir limite, né Veja aqui o preço aqui de vários clientes, ó Esse aqui eu acho que foi de Cavalcante, não foi não Cavalcante saiu de 300 para 1.900, foi 1.800, né Sensacional, ó, aqui ó Esse aqui pra se for de Luciana Já aparece a opção aqui, ó, de aumento de limite, né Pegue seu empréstimo, use sua linha de crédito do mercado pago, mercado livre E use como quiser, né Vendendo ali do meu empréstimo, como pago, como pago minhas parcelas, né Aumento, aumentar limite aí no mercado pago, mercado crédito Cartão que é bom ou nada Negócio de validar aí, ó Se, olha, se depender de mim, pessoal Eu não vou receber cartão não, viu Porque minha conta já tá validada, né Eu vou ter que validar no WhatsApp, isso é conversa Valido não, viu pessoal Valido de jeito nenhum Se quiser aprovar o cartão, aprove Porque minha conta já tá validada, né Então, eu vou só aguardar aqui o cartão Eita, manteiga, derreteu aqui, deslogou Veja aí, como o limite ainda é 340 Pessoal, quem tem aumento de limite aí, comenta o vídeo Tem muitas pessoas aí Recebendo aumento de limite Lá no Telegram, muitas pessoas No grupo do WhatsApp, né E é bom, né Sempre é bom aí ter um limitinho aí No limite, crédito Crédito pessoal Mercado crédito, né pessoal Tem pessoa que sai de 300 para 900 Outro de 300 para 400 Outro de 150 para 600 O meu é do mesmo jeito Sensacional aí Use sua linha de crédito Mercado livre Vai aumentar o meu ainda Que é bom Nada, né pessoal E cartão pior Cartão A manteiga derreteu Só débito mesmo Eu não tô nem aí Não vou validar Nem conta que a coisa que eu tava validada Ninha já Né Pois é pessoal Quem quiser sentar o dedo aí No empréstimo deles Né É só olhar aqui O mercado crédito O meu não vou usar mais não Né Porque nunca aumenta Já usei umas 3, 4 vezes E não aumenta Tem pessoa aumentando aí, né Tem pessoa aumentando aí E tem E aparecendo também a opção De pedir limite Aumentar meu limite, né Então fique ligado aí No seu aplicativo Quem sabe, né Se o seu também não aumentou Certo pessoal Esse aqui saiu de 300 pra 600 Tá vendo aí pessoal E várias pessoas aí Vários prints eu recebi Mas não vou mostrar não Tem pessoa de 300 Calvocante Saiu de 300 pra 9.800 e pouco Foi macho velho Parabéns pessoal aí Que tá sendo aprovado aí Com aumento de limite aí No mercado crédito Pessoal Daqui a pouquinho Tem um vídeo do Trigger aí Recheado Sabe pessoal Valeu Se inscreva Comenta o vídeo Ativa o sininho Veja se o seu aumentou aí Mercado crédito Porque cacão Que é bom Nada É só Extrato Só extrato Cacão que é bom Nada É ou não é pessoal Algum é isso que aprova Mas É só extrato Mercado pago Que é mídia Aqui tem não Valeu pessoal Até o próximo vídeo Pimpoco Bota pra rachar E até o próximo vídeo Pimpoco Mais atualizado História do Brasil Obrigado a vocês que comentam Se inscrevam Tem você nenhum Valeu Até o próximo vídeo Aqui continua Em 340 Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau